Sexta-feira de movimento no cartódromo municipal Ayrton Senna da Silva em Pato Branco. Depois da pandemia e da suspensão jurídica que havia fechado o local, os amantes do kart se encontram neste final de semana para a primeira etapa patobranquense de kart, que deverá contar com cerca de 100 pilotos de diversas categorias, vindos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e aqui do Paraná. Os trabalhos oficiais iniciam amanhã, sábado. Às 8 horas da manhã inicia-se os treinos oficiais, tomadas de tempo e baterias à tarde. E esse ano a gente está fazendo de uma forma diferente no mesmo regulamento do paranaense, do campeonato estadual. Então acontecem as baterias na parte da tarde e as finais no domingo pela manhã. Já que em setembro acontece a etapa do campeonato paranaense de kart aqui no município de Pato Branco. Os organizadores prepararam uma estrutura para receber o público. Vai ter aqui os foodtrucks, a choperia, praça de alimentação, playground para as crianças. O convite fica aberto a toda a população. Podem entrar pelo portão principal do cartódromo, onde não será cobrado ingresso. Onde o mesmo podem assistir aqui na tela principal, voltado à reta do cartódromo. Podem entrar pelo cartódromo e pôr agora.